Capítulo 20 Continuação A Família e a Doutrina O padre Emiliano, naquela hora, foi um heraldo do Senhor e a família, que não estava respeitando a crença de João Lourenço, sentiu-se envergonhada diante do padre, principalmente quando ele perguntou — Vocês avisaram os amigos de João? Ele tem muitos amigos, principalmente entre a pobreza. A esposa nem respondeu. Assim que o padre se retirou, iniciaram os cânticos e o terço. O silêncio de Enrico fez com que nos mantivéssemos calados. De olhos fechados, ele orava junto aos católicos presentes. — Fizemos o mesmo. Uma luz azulada saiu do corpo físico de João. Era o último laço que se desprendia. Eles rezavam e rezavam. Parecia que a mulher de João havia sido intuída a recitar muitas orações. E ali, na estação do adeus, recebemos a grande lição de que a morte nivela os homens. João, um espírita, fiel a Jesus, um filho de Deus, não recebeu uma prece espírita, porque a família não respeitava a sua fé na doutrina. Entretanto, os espíritos que vieram recebê-lo, oraram da maneira católica, dando-lhe o adeus cristão. — Enrico, desculpe-me, mas que família! — Não, Luiz, não fale assim. Ficamos preocupados, porque vários espíritas não estão lutando para levar os filhos e netos ao espiritismo. Sempre alegam que respeitam o seu livre-arbítrio. O que será que está acontecendo com vários presidentes de centros, médiuns respeitáveis, frequentadores assíduos de uma casa espírita, que não conseguem passar a mensagem de consolação e amor às suas famílias? O que alegam esses espíritas que não conseguem transmitir a doutrina aos familiares? Não sabemos. Talvez não desejem impor a sua fé, acreditar no que eles estão tentando acreditar. E como deve um pai de família passar a mensagem à esposa e aos filhos? Quando um espírita se preparar para se casar com uma pessoa não espírita, a opinião de cada um deve ser analisada, porque se ele perceber que há divergência religiosa, deverá avaliar se é o que realmente deseja. Muitas mulheres espíritas vão deixando de frequentar a casa espírita à medida que o noivo proíbe. O mesmo acontecendo com o noivo, quando a noiva não é espírita. Casam-se, se confessam, comungam, e depois, quando nascem os filhos, os batizam. Ao despertar em um deles a vontade de buscar sua antiga religião, muitas vezes já será tarde. Aí iniciarão as brigas e cada um partirá em direção à sua crença. E os filhos, como ficam? Ou seguem o pai espírita ou a religião da mãe? O que mais se vê são exatamente pessoas que não possuem religiosidade, brigarem por causa de religião. Os verdadeiros religiosos amam tanto a Jesus, que fazem da sua vida um louvor a ele. Religiosos que batem no peito, mas não se entregaram ao Cristo, estes são os perigosos, porque atacam as outras religiões sem as conhecer. Hoje, como ontem, existe uma grande prevenção contra os espíritas, mas algumas dessas religiões estão levando pessoas para suas casas para serem exorcizadas ou curadas. Só quem tem contato com os espíritos menores são os espíritas, e eles só conversam com os espíritos sublimados, assim dizem. Não estão totalmente errados, só que muitas vezes estão tendo contato com os espíritos e nada sabem sobre eles. O espírita tem às suas mãos os livros doutrinários, que ensinam o homem a se proteger dos espíritos enganadores, e lhe dão uma chave de acesso às três ordens de espíritos, que compõem o mundo espiritual. Dificilmente uma espírita que estuda as obras básicas será presa de espíritos emlusteiros. Algumas igrejas que lutam contra os espíritas, chegando a difamá-los, devem cuidar-se. Será que os seus orientadores sabem como proceder diante de um espírito sofredor? Será que basta apenas mandá-lo retirar-se e ele se retira? Queremos ver o dia, que por agirem sem preparo, os espíritos menores perturbarem esses templos. Nas casas espíritas, todos os dirigentes de grupos são orientados pela diretoria para estudarem as obras que tratam da mediunidade, que é a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, evangelizando o médium, para que ele tenha sempre boas companhias. Enrico até gostaria de ver o susto de algum deles quando se manifestar um daqueles espíritos que não acreditam em Jesus. Falei. Enrico nos convidou a deixarmos os encarnados e fomos até João Lourenço. Ele nos sorriu. Se é bem-vindo, irmão, e que Deus te abençoe por tantas lágrimas que secaste e por tantos nus que erestiste. Irmão, mas agora constatei que nada fiz pela minha família. Ela não tem religião. Como não tem? Ela é tão católica? Antes fosse. Quando Emiliano nos pedia algo para doar aos pobres, minha mulher e meus filhos ficavam furiosos. Até diziam que não acreditavam em nada. E essa cerimônia religiosa? Foi o meu amigo, padre Emiliano, quem preparou a prece e a minha mulher colocou as velas e as flores para me contrariar. Mas o irmão nem se aborreceu, disse Henrico. Graças a Deus, a minha doutrina me amansou o espírito e me clareou o caminho da compreensão. Minha esposa é uma ótima pessoa, assim como meus filhos. Eu é que fracassei, acovardei-me, não tive coragem de lhes apresentar Jesus na plenitude dos meus atos. Era muito severo, chegando a brigar para que eles não comessem carne. Foi muito teórico, deixando de ser um verdadeiro espírita. Mas o irmão dava tudo para os pobres. Sim, fiz deles, meus irmãos, mas deixei de dar aos meus filhos o pão da evangelização. E para minha mulher, o exemplo de um espírita verdadeiro. Fazia o culto no meu escritório para não incomodá-los. O certo seria realizá-los na mesa da sala e sempre convidá-los a participar. Fui covarde, eles não têm culpa. O que o irmão pretende fazer para ajudá-los? Espero que alguém me auxilie a orientá-los a buscar a religião a que melhor se adaptem. Ficar sem crer em nada é que não podem. Infelizmente, só agora tenho certeza que meus filhos em nada creem e minha mulher apenas às vezes vai à igreja. É muito materialista. Fomos saindo devagar, só ficando em rico junto a ele naquele belo hospital da espiritualidade. Não sei sobre o que falaram, mas eu, Pâmela e Plácido nos sentamos no jardim e ficamos orando em silêncio. Depois comecei a cantar. Plácido e Pâmela acompanharam-me e logo estávamos cercados por vários companheiros. Cantamos várias músicas até a hora em que Enrico juntou-se a nós quando todos paramos. Ele falou, continuem, está tão bonito, nada como a música para nos embalar o espírito. Então cantamos mais uma canção. Voltemos mais uma vez à estação do adeus. Convidou-nos Enrico após esse momento de descontração. Fim do capítulo Música Prosseguido em frente Tento me modificar Velho homem transformar Alguém bem melhor já sou Sinto a vida caminhar Tento a vida caminhar Tento a vida caminhar